Boa tarde, boa tarde galera! Beleza aí ó, nosso amigo Dedé aí, toda galera aí, forte abraço aí pra toda galera do canal Deixa o like pra nós aí galera, e se inscreve aí no nosso canal, se inscreve aí, como é que tá chegando agora, seja o bem-vindo O cachorrinho vai comer um negocinho que a gente trouxe pra ele ali, amigo Dedé aqui galera, por incrível que pareça né O cantinho do bambu ali ó, aqui ó, você sabe o que é isso aí? Ó, isso é azeitona cara, azeitona, cantinho de azeitona, só como deu o problema aí, entendeu ó, essas aves secas aqui ó Ó, tudo azeitona, só que deu um problema, e o dono da fazenda tá mandando cortar tudo pra fazer calvão Aí ó, isso é um pé de laranja né, entendeu? Ó, o cara de pé de novo aqui ó, entendeu galera? Então, ó aí ó, isso é azeitona, essas aves secas aí ó Tudo azeitona galera, olha, que desperdiço né, desperdiço, então o cara transportava pra todo canto aqui ó, ó, tá vendo essas aves secas, aqui ó Isso era tudo azeitona, então como, é, não teve né, que tenha que transportar pra fora, não sei o que, o processo de fazer o né, o... Acompanha nós aí nos vídeos aí, rapaz, tem muitos vídeos pra essa semana, olha galera, olha aí ó, rapaz, é uma tristeza né, ó, esses cantos aqui, nós estamos no interior né, de São Paulo aqui ó Que sentido onde passa o... O rio onde foi achado a Nossa Senhora né, aparecida né, que nem tem na gravação aí, vocês acompanham Que vai ter, eu mostrando aí o rio pra vocês, acompanham a nós, que vai ter, muito vídeo interessante, olha aí ó Entendeu aí ó, tudo pé de azeitona, ó, tem um gadinho ali embaixo ó, entendeu? Monto pasto né, ó É azeitona galera ó, foi incrível que pareça ó, tá vendo ó, vai perder azeitona cara Então vai derrubar, vai virar tudo calvão, tudo caivão velho, vai virar ó, tem um monte ó, até lá, até lá ó, desce aqui, tá vendo? Muita coisa aqui ó, entendeu? É galera, a gente vê como é que é as coisas né, o processo aqui, a química né, a coisa do lugar Também né, não dá certo, ó, até o pé de manga ó, as mangas não tá dando muito certo né Nem tem muitos vídeos aí que eu tô mostrando as mangas aí pra nós Aí ó, as carreiras, você vê tudo encarreirado ó, vou mostrar pra vocês aqui ó, entendeu? Ó, acompanha nós aí, que vocês vão ver ó, arrebaçando é, pombo do mato ó, viu lá galera? Olha ó, ó galera aí ó, tudo encarreirado tá vendo ó, tudo sentido certinho ó, tudo sentido certinho aí, tudo só ó, só coisa, entendeu? Então, os elementos galera, isso aqui era tudo pé ó, você vê que ainda tá vendo aqui ó, deixa eu ver se eu acho alguma bicha aqui, com azeitona cara Deixa eu ver aqui pra vocês, já tem uns pés aqui ó, tá brotando cara, olha, ele não tá seco, não tá ó, 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 ó aqui ó, ó Isso aqui ó, é a folha da azeitona, entendeu galera? Não tá, não tá seco, não tá, não tá, é o clima né, é alguma coisa aí que não tá dando certo Beleza, mas ó, tá vendo que tá verde ainda ó, eles não tão seco, por causa do tempo né, entendeu? Ó, deixa eu ver aqui ó, ó Entendeu? Ó, tem umas partes que não tá seco, entendeu? Então, tudo isso aqui galera, é a nossa azeitona que nós usa no dia a dia né, ó, entendeu ó, ó que maravilhosa aqui ó, isso aqui tá verde, tá vendo ó Começando botar a flor ó, ó folha ó, tá vendo? Aí ó, aqui também ó, e aqui sobe a serra, pra cá tem umas que tá arrendando a flor Aí, aqui já é ecalipto, subindo aqui já é ecalipto, aqui é só essa área aqui ó, umas pedra né, entendeu? Entendeu? E é isso aí, a gente tá no interiorzão aqui, mas show de bola hein, acompanha nós aí, que vai tá topo os vídeos, entendeu galera? Ó Olha aí, que maravilha, entendeu? Ó, que coisa linda galera, ó Entendeu? Ó aí ó, aqui é só a plantinha de ecalipto, isso aqui é tudo azeitona galera, azeitona, azeitona, ó Então a galera que tá chegando agora, se inscreve no canal, se estão gostando dos vídeos Deixa o like aí, toda a galera já aí, ativa o sininho aí pra chegar as notificações Beleza, olha aí ó Entendeu? Olha que show de bola Só coisa boa, só coisa linda Vou deixar esse vídeo por aqui E vou mostrar pra vocês ó Aquela igreja lá É onde nós tá no sítio Tá vendo lá? Ó Lá em cima É onde nós tá no sítio lá do nosso amigo Entendeu? Mas é isso aí Beleza? Forte abraço aí E boa tarde pra todos, que Deus abençoe e ilumine Beleza galera? Falou, até o próximo vídeo Acompanha nós aí, hein Acompanha nós, tá top, hein E é isso, valeu